Oi gente, estamos aqui na roça, na roça de abóbora, né? E viemos aqui colher o milho. Tem pouco, pois são as ruas que a gente plantou aí só para o nosso consumo, né? Só para comer aí o milho verde, está fazendo um curau, um bolo, e a gente vai ver se dá para fazer uma palmonha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, como que os periquitas e os maritacas estragam. Não sei se vocês estão ouvindo os gritos deles. Olha aqui, olha ali, e aquelas espigas que eles mexem, a junta bichinho, né? Olha lá, cheio de bizurrinho, não sei se está dando para vocês verem. Cheio de bizurrinho, e esses bizurrinhos entram de espiga dentro, eles entram para dentro, aí, estraga todinho a espiga. Aí não tem como aproveitar. É difícil a espiga que elas não mexeram. Mas a gente não acha ruim, não, gente. É sinal que eles estão passando fome, né? Eles precisam de se alimentar. Olha aí. Então, quase que todas elas estão assim, ó. Então, a gente tem que aproveitar um pouco, né? Olha aqui. Para poder estar fazendo alguma coisa. É incrível como que eles mexem. Eu estou aqui pisando em cima das abóboras aqui, quase caindo. Olha aí, gente. Essas aqui, elas começaram a mexer. Ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. A espiga toda, como se diz, estão condenadas, né, gente? Porque não tem mais como a gente pegar para usar, né? Igual eu falei para vocês, enche de bichinho dentro. Mas é isso daí. A gente está colhendo aqui um pouco. Vamos ver aí o que vai dar para a gente fazer. Ok? A vaca está ali esperando, ó. Minha esposa jogou um espiguinho lá para ela. Ela está ali esperando, querendo mais. Olha como que eles gostam. De humilho verde. Quem que não gosta, né, gente? Olha aí. Minha esposa está jogando alguns espigues aqui para ela, né? Aquelas maritacas já estragou quase tudo, né? Aí pegou aqui e jogou para ela. Olha aqui, menina. Negona, 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 negona. E aqui, gente, a esposa ainda está lá colhendo. Ele já colheu quase dois sacos. É que a gente vai aproveitar, gente, para pegar tudo que está bom, né? Para estar fazendo as coisas aí. Qualquer coisa eu ralo e guardo congelado. Faça a conserva, né? Vocês viram aí que já tem vídeo no canal de conservas. Como que eu faço para poder guardar, né? Faz a conserva, congela ele ralado. Congela ele só cortado, né? Das espigas. E aí a gente tem milho verdinho, fresquinho, para bastante tempo, né? Olha lá. Ele vem vindo lá com saco de milho nas costas. E ele vai buscar mais ainda, gente. Porque tem mais lá ainda. Olha os periquitas maritacas. Não sei se dá para vocês ouvirem, mas está de bando aí. Aí ele vai levar com a carriola. Está de tarde, gente. Nós estamos colhendo agora. E vamos mexer com a palmonha amanhã, tá? Porque aí amanhã já está cedinho, né? A gente já pega cedinho. Para poder dar conta do trabalho. Se deixar para colher amanhã, acaba que é atrasando, né? Então é isso daí, ó. Aqui, gente, eu estava ali cuidando das galinhas, né? Levantamos cedo. Como eu falei para vocês, a gente colheu o milho e mexer com ele no outro dia, né? Já colhe a tarde e deixo no jeitinho aqui. Aí o esposo já está aqui. Tirando os pés do milho, né? Que a gente costuma fazer isso para fazer pamonha. Aqui, ó. A bacia ali de milho. Gente, não deu muita coisa porque tinha muito milho estragado e muito milho pequeno, né? Que nem esse daqui, ó. A gente vai estar descascando. E vai estar vendo o que dá para fazer. Eu vou guardar um pouco, né? Vou estar fazendo aí um bolo. Vou estar fazendo cural. E a gente vai usar só esse daqui, ó. Só deu essa bacia aqui para poder fazer a pamonha. Ok? Acompanha a gente aí que eu vou estar mostrando aí. Temperando a pamonha, né? Que é muito bom demais. As coisas de milho verde é uma delícia, né, gente? Então é isso daí. Vamos trabalhar aqui porque se a gente não pegar firme mesmo, a gente fica o dia inteiro mexendo com o milho. Porque é uma coisa assim que dá bastante trabalho, né? Dá bastante serviço. Não dá muito trabalho não, mas dá bastante serviço. Aqui, pessoal, já estamos terminando de espalhar, né? Tirar as palhas aqui que serve para fazer pamonha, ó. Tem uma espalha que é bonita, bem grande, né? A gente está tirando aqui. Já está terminando. É trabalho para o dia todo, gente. Porque passa por vários processos aí, né? A gente vai tirar as palhas. Depois eu vou ralar. Não vou bater no liquidificador. Vou ralar. Tá? Vou fazer pamonha com queijo. Vou fazer com pimenta verde. Com pimenta verde eu nunca fiz, gente. Mas eu vou fazer aí para ver como que fica. Fazer algumas, né? Ó, esse daqui está muito duro, ó. Esse daqui já não dá para ralar. Esse daqui a gente deixa para jogar para as criações. Então, é isso daí. Fala aí para mim, se vocês já fizeram aí pamonha de tacho. Gente, a pamonha no tacho fica bem mais gostosa, viu? Ela é bem mais gostosa do que a gente fazer em panela. Não sei porquê, mas o sabor é diferente. Fica muito bom. A gente vai fazer no tacho novamente. Então, é uma coisa que dá bastante trabalho, gente. Mas é uma coisa que você, né? Depois você guarda, você congela, você vai esquentando e comendo. Você tem pamonha aí para comer aí meses, né? É muito bom. Então, acompanha, gente, aí como que vai ser a nossa feita da pamonha aqui hoje. Aqui, gente, estamos ralando já. Ó, o milho até que rendeu bastante, ó. Deu essa bacia de milho aqui. Eu vou estar tirando um pouco. Já tirei alguns ali meio novinho. Os meio duros a gente está tirando também. E deu mais uma bacia aqui. Agora eu estou ralando aqui, pessoal. Eu não gosto de bater no liquidificador para fazer pamonha. Por quê, ó? Se a gente bater no liquidificador, aí essas palhas aqui, ó, ela vai tudo, né? Que aí a gente vai cortar o milho, né? Então, eu gosto de fazer dessa forma, porque se você fazer isso daqui, se a gente bater o milho no liquidificador, depois a gente vai ter que coar na peneira, né? Então, eu não gosto de coar. Eu gosto de ralar ele e depois dessa forma aqui, ó, eu só vou acrescentar os ingredientes do tempero, né? Para poder estar fazendo a nossa pamonha, ok? E é claro que anda mais rápido, né? Anda bem mais rápido. Mas, assim, acho que fica bem mais gostoso. Olha para vocês verem como que tem palha. Tá? Ó, tem bastante palha, ó, né? Então, isso daqui, se bater, depois vai ter que passar na peneira, né? Aí eu não gosto de passar na peneira. A gente sempre faz dessa forma aqui. A pamonha fica mais gostosa, viu? Bem mais gostosa. Dá mais trabalho, mas fica mais gostosa. Tá? Depois eu mostro aí, gente, temperando como que vai ficar. Aqui, gente, estamos temperando, né? Aqui eu vou fazer de três sabores. Esse daqui é de sal. Vou fazer de doce. E vou fazer esse daqui, gente, de bacon, tá? Com alho e pimenta verde. Igual eu falei para vocês, tá? Eu vou estar mostrando. Aqui, esse daqui eu já coloquei o sal, coloquei o açúcar. A gente tem que mexer bem, né? Para ficar bem temperadinha. Essas daqui são as tradicionais, né? Aqui eu vou colocar a banha de porco, tá? Já está derretida, ó. Eu derreti. Vou colocar aqui nata de leite. Já está aqui, ó. Vou estar colocando, né? Tem esse daqui e tem esse outro potinho aqui, ó. Eu vou estar pondo aqui. Mas eu vou ver, gente. Não sei se eu vou colocar tudo, não. Tá bom? Aí eu vou mostrando aqui para vocês o tempero da nossa pamonha. Eu vou fazer com queijo também, tá? Vou fazer com queijo. Essa de sal a gente vai colocar queijo. Bem temperada. Essa daqui é a que eu falei, né? Que eu ia colocar o bacon, tá? Ó. O bacon frito com alho, tá? Aqui eu já coloquei a banha de porco. Só para vocês verem os nossos temperos aí. Aqui eu fritei o bacon. Fritei o alho picadinho, tá, gente? Não é o tempero pronto. Porque o alho picadinho, ele dá uma... Uma grande diferença aí, tá? E aqui eu tenho, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Que é uma cebolinha, tá? E a pimenta. É uma pimenta dedo de moça, só que ela é verde, gente. Ela tá bem novinha, tá? Não coloquei as sementes. Aqui tá só... Alguma semente só que foi junto. Uma, duas. Aqui tá só a massa dela mesmo, né? Vamos ver. Com pimenta assim eu nunca fiz. Pimenta verde, né? Vamos ver como que vai ficar. Ela quase não tá ardida. Tá bem... Bem pouquinho, né? Eu acredito que vai ficar muito bom. Com esse alho e esse bacon. Aí a gente vai tá enrolando. Colocando na palha, né? É o modo tradicional da gente mesmo, né? Como a gente sempre fez aqui na roça. Aqui no sítio, né? E ir marrando com a imbira de banana. Tá? Eu já tenho vídeo aí no canal que a gente fez a pamonha, né? Aí eu mostrei assim certinho como que a gente faz. Então cada um tem o teu tempero. Cada um faz de uma forma, né? E às vezes a gente vai mudando aí, né? Usando a criatividade. Colocando temperos diferentes, né? Pra ver como vai ficando o sabor. Mas é isso daí. A gente vai mostrando aqui como que vai fazendo. Aqui, gente. Estamos fazendo a de sal, né? A gente vai fazer um pouco com o queijo. Então essa aqui é a nossa maneira que a gente faz. Quem não viu aí ainda, tem vídeo lá anterior que a gente já fez, né? Mais passo a passo, os temperos. Então é assim, ó. Aí aqui a gente já leva o potacho. Já fica pronto já. Aqui, gente. Já tiramos uma feita de sal, tá? Essa daqui é a última que a gente já tá... Já terminou de enrolar, ó. Lembrando, pessoal, que eu escaldei as palhas, tá? Antes da gente começar a encher, as palhas é toda escaldada, tá? Eu mostrei isso daí no outro vídeo que eu já tenho. No canal, a gente fazendo pamonha, né? Aí eu mostrei que a gente escalda as palhas. Agora aqui eu coloco o sabugo por cima. Pra poder fazer um pouquinho de peso. Que aí as pamonhas descem, né? E elas cozinham todas por igual, ó. Ó pra vocês verem. Elas ficam tampadas, né? Então isso daí é muito importante. A gente sempre fez isso, pessoal. Sempre fez isso. Então é isso daí. Eu vou mostrar aqui que a gente já tirou a de sal, tá? Essa daqui é a de doce. Aqui, gente. Essas daqui é a de sal, tá? Já tá esfriando. Então a gente tampa. Eu vou deixar esfriar mais um pouco pra eu poder tá guardando. Porque aqui eles começam a esfriar e começam já a juntar os mosquitos, né? Então deu 50 palmonhas de sal, gente. Deu 50 de doce lá. Eu não lembro quantos que deu. Tá? Mas ele rende bastante. Gente, pensa numa coisa deliciosa. Muito bom. Tá? Vou tampar aqui direitinho, tá? E depois eu vou tá mostrando pra vocês já no prato. Aqui, gente. Terminamos de fazer, né? É claro que a gente já experimentou, né? Já abriu. Tá? Eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Gente, aqui eu coloquei pimenta. E coloquei... É... Como que chama lá? Aquele coisinho frito que eu coloquei com alho? Bacon. O bacon? Já tinha até esquecido. Gente, ficou maravilhosa. Aqui, gente. Eu desamarrei aqui, ó. Pessoal, essa daqui que eu coloquei pimenta verde. Coloquei cheiro verde. O bacon. E o... E o alho. Gente, mas ficou demais. Ficou divina. Muito saborosa. A pimenta verde deu um sabor incrível. Eu nunca tinha feito assim com pimenta verde, né? É pimenta dedo de moça, mas é verde. Aqui, ó. O bacon aqui, ó. Né? Gente, mas ficou maravilhosa. Uma delícia. A gente já comeu, né? Claro, né? Olha aqui. Ficou muito gostosa. E rendeu bastante, tá? Como eu mostrei aí pra vocês. Aqui tá os amarrinhos que a gente tava amarrada. Olha aí pra vocês verem que delícia, gente. Tá? Então é isso daí. Hoje foi o dia de festa do milho verde aqui. Um grande abraço a todos, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.